Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Olha só gente, hoje eu já caí da cama assim ó, matando galinha Já tem aqui sete galinhas limpinhas, já tiradas apenas Que é para abrir e tratá-las É assim gente, um frio de lascar, tá bem frio Já são 11 horas da manhã, eu comecei a tratar a galinha, era 9 horas da manhã quando comecei a matar Estão as galinhas bem grandes gente, bem gordinha, boa para a canja Boa para o refogado, galinha ao molho, guisada Olha que espetáculo gente, tudo galinha do campo Vocês aí gostam de galinha do campo, galinha caipira? Pois é, foi para mostrar para vocês como é que foi hoje o meu sábado de manhã Foi assim Ao cair da cama Gente, as moscas Mó a gente mexe com carne e já vem logo É mosca, é gato, tudo esperando Para comer um pouquinho, incrível né? Às vezes as pessoas falam assim, ai Márcia, mas você mudou para Portugal para ir tratar de galinha, tratar de porco É gente, essa é a minha vida aqui em Portugal Quem lida com o campo, com a agricultura é assim mesmo Tem que alimentar porco, alimentar galinha Tem que tratar, né? Porque as coisas estão caras, então se você tem em casa é melhor matar para consumir, né? E eu estou aqui gente, no quintal de casa Tratando essas galinhas Aqui é o tanque gente, tem alguns peixinhos Colocamos aqui as trutas junto com as carpas Mas eu por acaso não sabia, mas a truta é um peixe predador Ele se alimenta de peixe também, de carne Então tínhamos aqui mais de 100 trutas Reduzi-os para aí em 30 gente Infelizmente Eu tenho uma carpa laranja ali Mas ela está um pouco distante, não dá para ver Tem as trutinhas E é como eu disse gente A truta é um peixe predador E por acaso eu não sabia Aqui são as minhas ardinheiras, né? Que são os gerânios Ainda estão bonitas Apesar de que já está bem frio Espero que elas continuem assim Bem lindas Os morangos também vão se aguentando Minha espada de São Jorge, gente Minha espada de São Jorge está nascendo ali um filho Aqui tem o calanchoi Tem o cravino Porque já está frio, né? Começa assim tudo agora a secar E tem aqui gente A minha queridinha Ela é tão linda Tão pequenininha, gente Mas é belíssima, né? Um dia fui eu numa casa que vende produtos agrícolas Por norma eles também vendem Plantas E essa plantinha estava lá, gente Num vasinho bem pequenininho Quase morta E estava na promoção E eu falei Olha, vou levar essa plantinha E vou dar vida nova a ela E não é que ela vingou, gente? Olha só Ela já triplicou o tamanho E está sempre florida E ela tem florzinha roxa E tem florzinha branca E tem florzinha lilás Essa é roxa com branca Essa é roxinha E essa é lilás com branca, gente Então ela é multicolor Pois é, gente É isso aí Para mostrar para vocês O que eu estou a fazer No sábado de manhã Tratando galinha Tem que ser, né, gente? Tem que trabalhar, né? Porque o que cai do céu É chuva e sol, né? E já é muito bom Olha, gente A carpa laranja Vem ela aí, ó Essa carpa veio para cá A carpa pequenininha Ela já está bem grandinha Tem um tamanho bem considerável E é muito linda A carpa laranja E é isso aí, pessoal Vou eu continuar aqui A tratar dos meus frangos Tenham um ótimo sábado E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau